Oi pessoal, tudo bom? Olha a gente aqui de novo, agora para encerrar o assunto de operações com números racionais. No último vídeo, o que nós vimos? Como a gente fazia? Operação de adição algébrica, multiplicação e divisão. E aí, naquele vídeo, a gente relembrou as regras dos sinais. Por que relembrou, Priscila? Porque elas também valiam para números inteiros e a gente viu também casos decimais e casos fracionais. Para encerrar as operações com os números racionais, falta a gente ver duas operações e expressões numéricas. Então, vamos para a primeira operação que falta, potenciação. Para a gente falar de potenciação, é muito importante que a gente relembre o que significa potenciação. E aí, tem um texto muito lindo ali para vocês, como é que a gente representa a potenciação. Mas, na prática, é o quê? Eu tenho uma base, que é o número de baixo. Eu tenho um expoente, que é o número de cima, que eu tenho aqui no meu texto. A elevado a N. Esse número de cima, que é o meu expoente, ele não é para ser multiplicado pelo de baixo. Isso é um erro muito comum. E aí, vocês acabam se confundindo. Esse número de cima indica para a gente quantos fatores de multiplicação eu vou ter. porque a potenciação é uma simplificação de multiplicação com o mesmo fator. Então, se eu tenho A elevado a N, eu vou multiplicar A por ele mesmo em N fatores. Olha aqui os nossos exemplos. No exemplo 1, eu tenho menos dois terços ao quadrado. E aí, se é ao quadrado, significa que eu vou multiplicar menos dois terços por ele mesmo em dois fatores. Então, eu tenho menos dois terços vezes menos dois terços. Ela está aqui. Lembra das regras de sinais da multiplicação? Nós vimos no vídeo anterior. Tem dúvida? Volta lá e relembra. Sinais iguais, resultado positivo. Como é que era a multiplicação? Numerador por numerador, denominador por denominador. Então, dois vezes dois, quatro. Três vezes três, nove. Sinais iguais, positivo. Minha fração final, positiva. No exemplo de baixo, eu tenho cinco meios elevado à quarta potência. O que isso representa? Multiplico cinco meios por ele mesmo em quatro fatores. Então, observa aqui, ó. Está aqui. Eu tenho quatro fatores dessa fração. Cinco meios vezes cinco meios, vezes cinco meios, vezes cinco meios. Faça a multiplicação toda de cima. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Vinte e cinco vezes cinco, cento e vinte e cinco. Cento e vinte e cinco vezes cinco, seiscentos e vinte e cinco. Olha que está aqui, ó. Eu estava cobrindo. Embaixo, dois vezes dois, quatro. Vezes dois, oito. Vezes dois, dezesseis. Minha fração, seiscentos e vinte e cinco, dezesseis avos. E quanto aos sinais? Cinco meios era positivo. Então, todas as parcelas eram positivas. Eu não coloquei o sinal ali. A gente sabe que positivo, a gente tem um sinal facultado. Eu coloco ou não. Não é obrigatório. Terceiro e último exemplo. Eu tenho menos um vírgula dois elevado à terceira potência ou elevado ao cubo. O que está representando? Vou multiplicar menos um vírgula dois por ele mesmo em três fatores. Observa os três fatores. Faço a multiplicação. Igual nós vimos a multiplicação de números decimais. Faz a multiplicação como se não tivesse vírgula. E aí, no final, o que a gente faz? Conta a quantidade de casas decimais e coloca na operação final. Só que a gente vai fazer isso mais de uma vez nesse caso, porque é uma potência. Depois que eu multiplico tudo, o meu resultado dá 1,728. E quanto ao sinal? Observa. Menos com menos das duas primeiras parcelas, sinais iguais positivo. Depois eu vou olhar para a minha próxima parcela. Vai ser positivo com negativo, sinais diferentes, negativo. Lembrando que a regra de sinais, ela vale quando eu olho para cada dois fatores. Você não pode fazer correndo, porque senão você vai se perder. Então, relembrando. Fiz menos e menos, deu mais. Resultado, números iguais, com sinais iguais, resultado positivo. Mais, com a próxima parcela que é menos, sinais diferentes, resultado negativo. O que a gente conclui olhando para esses três exemplos? Observa, no exemplo 1 e no exemplo 2, que as minhas potências, elas tinham expoentes par. E aí, os meus resultados finais davam positivo. Aí, você vai falar assim, ah, Priscila, o terceiro exemplo é expoente ímpar dar negativo? Não. Não é porque expoente ímpar que vai dar sempre negativo. Era expoente ímpar e eu vou ter o mesmo sinal da minha base. Igual funcionava para os números inteiros. Olha aqui um quadro que eu vou resumir todos esses sinais. Então, base positiva, minha potência é sempre positiva. Base negativa, o que eu tenho que fazer? Olhe para o expoente. Expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, resultado negativo. Tudo certo? Mesma regra de sinais, que valia para os números inteiros. Lembrando, coisas que valiam para os números inteiros, que valiam para os números naturais, as regras não foram alteradas. Na potenciação, quando eu tenho expoente 0 ou 1, como é que vai funcionar? Expoente 0 sempre vai ser, o resultado final sempre vai ser igual à base. Então, eu posso ter 1 milhão elevado a 0, elevado a 0 não, falando besteira. Expoente 1, resultado é sempre igual à base. Então, 1 milhão elevado a 1 vai dar 1 milhão. E quando é elevado a 0? Qualquer número elevado a 0, com exceção do próprio 0, vai dar resultado 1. As mesmas regras, que valiam para os naturais, que valiam para os inteiros, continuam valendo para os números racionais. Então, olha os nossos exemplos. Menos 15 quartos elevado a 0, 1. Observa que eu nem olhei para o sinal da fração que estava ali dentro. Elevou a 0, resultado 1, porque a minha base não era 0. Segundo exemplo, 0,2 elevado a 0, resultado 1. 2 terços elevado a 1, 2 terços. E menos 5,8 elevado a 1, menos 5,8. Elevou a 1, é igual ao resultado da base. Agora, entra alguma coisinha nova, que é o quê? Expoente negativo. Isso a gente não tinha visto ainda. Expoente negativo é quando de cima é negativo. O que esse de cima negativo está indicando para a gente? Toda vez que vocês verificarem que o meu expoente é negativo, ele está dizendo para a gente, olha, inverte a base. Inverter a base não é inverter sinal da base. Inverter a base é inverter a posição da base. Quem é numerador passa a ser denominador. Quem é denominador passa a ser numerador. É isso que aquele sinal de menos está dizendo. E aí, quando eu faço essa inversão, o meu expoente perde o sinal e eu faço a minha potência de maneira normal. Olha os meus exemplos. O meu primeiro exemplo. Eu tenho 5 quartos elevado a menos 2. Esse sinal está falando, olha, pessoal, pega essa fração e troca a ordem. Não era 5 meios? Vai virar 2 quintos. Não era 5 meios nada, porque era 5 quartos. A pessoa se confundiu no exemplo, mas a gente entende. 5 quartos, esse menos 2 fez o quê? Virou 4 quintos. E aí, olha o sinal aqui, olha. Estou apontando para o lugar errado. Olha o sinal do meu expoente. O que aconteceu? Perdeu o sinal. E agora, eu faço a potência normal. 4 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado, 16 vinte e cinco avos. Um outro exemplo. Priscila, tá, a fração é linda, eu já sei, tá ali tudo bonitinho, já sei a hora de inverter. E quando não for fração? Pode ser decimal. Também pode ser inteiro. Quando for decimal, o que a gente vai fazer? Antes da gente alterar esse sinal do expoente, eu vou transformar o meu decimal em fração. Tem dúvidas de como é que a gente transforma decimal em fração? Volto aos dois vídeos que a gente fala sobre isso. Eu tenho 0,37 elevado a menos 1. Antes de fazer a inversão, eu transformo em fração. Duas casas decimais indicam que no nosso denominador eu vou ter dois zeros. A quantidade de decimais indica a quantidade de zeros que eu vou ter no meu denominador. Meu denominador, nessa transformação, é sempre potência de 10. Então, olha só, 0,37 vira 37 sobre 100, por causa dos duas casas decimais. O menos em cima tá indicando o quê no expoente? Inverte a sua base. Inverti a base, ficou 100 sobre 37. Como era elevado a 1, era igual a ele mesmo. Coloquei aqui a divisão, não precisa necessariamente dividir. Você tem que verificar qual é a proposta de você estar fazendo essa conta. Porque, às vezes, o expoente negativo, ele é só parte da expressão que você tem que resolver. Tudo certinho? O que a gente precisa lembrar em relação à potenciação também? A gente tinha propriedades operatórias. E aqui vai continuar valendo as mesmas propriedades operatórias dos conjuntos inteiros. Então, eu só vou passar por elas para relembrar. A gente já fixou. E aí, como vocês querem ver mais aplicações sobre isso, nós temos um vídeo lá para números inteiros que a gente fala exatamente isso. Mas relembrar rapidamente. Propriedade de produto de potências de mesma base. Quando a base é igual, o que eu vou fazer? Repetir a base e somar os expoentes. No meu exemplo, eu tenho menos 1,9 ao cubo e menos 1,9 elevado a menos 1. Bases iguais, repetir a base e vou somar os expoentes. Atenção que os meus expoentes têm sinais diferentes. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Aplicar a regra de sinais da adição algébrica. Eu tenho 3 e menos 1, sinais diferentes, repete o sinal do maior e módulo e subtrai. Por isso, dá menos 1,9 elevado ao quadrado. Segunda propriedade operatória, divisão de potências de mesma base. Um pouquinho diferente do produto, pensa no seguinte, produto eu estou crescendo. Por isso que na multiplicação de potências de mesma base, eu repeti a base e somei os expoentes. Se na divisão a ideia é diminuir, o que eu vou fazer? Repetir a base e diminuir os meus expoentes. Por isso que ali no meu exemplo, 4,6 elevado a menos 2, dividido por 4,6 elevado ao cubo, bases iguais. Repito a base e vou subtrair os expoentes. Com cuidado, na hora de subtrair os expoentes, tem que tomar cuidado, porque agora a gente tem os números negativos na nossa vida. Então, coloca essa operaçãozinha entre os expoentes no parênteses para que vocês não se percam. Por isso que eu tenho menos 2, menos mais 3. Relembra, o menos na frente desse parênteses está indicando que eu quero o oposto. Então, na verdade, eu quero menos 2, menos 3. Sinais iguais, repete o sinal e soma os números. Por isso, 4,6 elevado a menos 5. Última propriedade de potência. Potência de potência. O que é isso? Eu já tenho um número que já tem um expoente, então ele já é uma potência. E aí, eu pego, lanço um parênteses e elevo essa potência de novo. O que a gente fazia? Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Então, 3,7 elevado a menos 2 elevado ao cubo, eu multiplico menos 2 por 3. Menos 2 vezes 3, menos 6. Negativo por quê? Relembrando alguns vídeos atrás, na verdade, um vídeo atrás. Quando eu multiplico números com sinais diferentes, resultado negativo. Negativo. Por isso, 3,7 elevado a menos 6. O objetivo desse exemplo é só aplicar a propriedade da potência. Por isso que a gente não resolveu e por isso que nos sinais negativos de expoente a gente não inverteu, porque não era o objetivo desse exemplo. Observa o que o seu exercício está te propondo para verificar se você precisa terminar a sua conta. Porque se ele te propor só aplique as propriedades, você aplica e para ali. Mas se esse número, ele fizer parte de uma outra conta e você precisa do resultado dele, tem que aplicar as demais propriedades, resolver a potência. Tem que fazer essa conta, senão você vai deixar o seu exercício incompleto. Então, verifica sempre o seu enunciado. Para a raiz quadrada. Raiz quadrada, o que era a raiz quadrada? Quando eu quero a raiz quadrada de um número, eu estou querendo saber quem é um número que vezes ele mesmo dá o resultado que está erradicando. Igual funcionava para os números naturais e funcionava para os números inteiros, funciona para os números racionais. Mesma conta que a gente vai fazer. Quando for fração, o que a gente precisa pensar? Vou tirar a raiz de cima e a raiz de baixo, sem mistério. Olha os meus exemplos. Meu primeiro exemplo. Raiz quadrada de 4, 25 agos. Tira a raiz quadrada de 4, tira a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 25, 5. Só para lembrar, porque 2 ao quadrado dá 4 e 5 ao quadrado dá 25. Nosso segundo exemplo. Raiz quadrada de 18,50 agos. O que eu fiz? Antes de fazer a raiz, eu observei que eu conseguia simplificar a minha fração e facilitaria a minha conta. Porque 18,50 são múltiplos de 2. Dividi por 2. Transformei a minha raiz em raiz de 9,25 agos. Tira a raiz de 9, tira a raiz de 25. Raiz de 9, 3. Raiz de 25, 5. E, Priscila, quando for decimal, como é que eu faço? Bom, tem pessoas que preferem ir fazendo teste e verificando qual vai ser o meu produto que vai resultar aquele meu decimal. Eu acho mais simples quando a gente transforma para fração, porque fica mais palatável. A gente consegue tirar a raiz de cima e a raiz de baixo, porque na radiciação, como é que vai funcionar? Posso tirar as raízes individualmente. Então, uma dica. Transforma em fração e tira as raízes individuais. Eu tenho raiz de 1,69. Transforma em fração. Então, a gente já viu 1,69, duas casas decimais, dois zeros no denominador. Então, fica 169 sobre 100. Tira as raízes individuais. Raiz de 169, 13. Raiz de 100, 10. Se você sentir necessidade, ou se você percebe que no exercício que você tem é necessário que você volte ao decimal, 13 décimos, um zero, uma casa decimal, minha resposta é 1,3. Ok? Então, a gente já viu todas as propriedades operatórias e é onde a gente vai usar nas expressões numéricas. Importantíssimo em expressão numérica é que vocês respeitem as prioridades. Tanto as prioridades operatórias, quanto as propriedades simbólicas. Nas propriedades operatórias, você tem que resolver primeiro potência e raiz. Ah, Priscila, potência e raiz primeiro? Na ordem que aparecer. Essas, não tem problema. Vocês podem resolver até na mesma linha. Segunda propriedade. Resolvi todas as potências e todas as raízes? Verifico se eu tenho multiplicação ou divisão. Resolva as multiplicações e divisões. No final, eu resolvo adição e subtração. Se você errar essa ordem, você vai errar o resultado final da sua expressão, com certeza. Outra prioridade que é importante respeitar é a prioridade simbólica, a prioridade dos símbolos de agrupamento. Que símbolos são esses? Parênteses, colchetes e chaves. A gente resolve nessa ordem. A gente resolve dentro do parênteses. Depois que resolveu os parênteses, resolve os colchetes. E por último, resolve as chaves. Importante respeitar essas duas prioridades. Porque se você erra uma coisa, você já sabe que vai perpetuando o erro e acaba ficando tudo errado. Então, um exemplo para a gente ver como é que isso funciona. Eu tenho menos 1 quinto elevado à quarta potência, dividido por menos 1 quinto elevado ao quadrado, menos 4 elevado a menos 1, vezes raiz de 0,25. Quando você olha isso, você pensa, cara, eu tenho que fazer todas as potências primeiro. Como é que eu vou resolver? Cara, mas eu tenho ali os parênteses. Observa na minha primeira divisão. Minha primeira divisão não se refere a dois números que têm a mesma base. Mesma base de potência, o que a gente faz? A propriedade que a gente acabou de ver. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, a primeira coisa que eu fiz, observei que as bases eram iguais, apliquei a propriedade de potência, sem precisar resolver necessariamente a potência. Fiz a propriedade, fiz 4 menos 2, então meu novo expoente é 2. Passei até menos 1 quinto ao quadrado, tá? Nessa linha aqui, me acompanhe. Agora, eu tinha menos 4 elevado a menos 1. Menos no meu expoente, indica que eu tenho que fazer o quê? Galera, alô, atenção, inverte a base. Inverti a base, era 4, virou 1 quarto. Priscila, como é que eu inverti uma base de uma coisa que não tinha nem denominador? A gente precisa lembrar que números inteiros estão sempre sobre 1, porque fração representa divisão. Então, qualquer número inteiro está sempre com o denominador 1. Então, 4 elevado a menos 1, eu posso escrever como 4 com o denominador 1 elevado a menos 1. Para tirar esse sinal de cima, o que eu faço? Vou inverter. 1, que está sempre ali escondidinho, não preciso colocar. Ele passa para cima agora, agora ele precisa aparecer. E a gente fica com 1 quarto. Depois, o que eu fiz ali? Naquela raiz de 0,25, eu transformei 0,25 em um número fracionário, porque ficava mais fácil de entender. Então, 0,25 vira 25 sobre 100. Por quê? Duas casas decimais, dois zeros no denominador. Próximo passo. Quando eu olho aquilo tudo, o que eu preciso resolver primeiro? Potências e raízes, que eu não terminei de resolver. Eu não posso multiplicar sem terminar de resolver isso. Eu não posso somar sem terminar de resolver isso. Então, primeiro eu vou resolver. Menos 1 quinto elevado ao quadrado, está aqui, nessa linha, dá 1,25 avos. Menos 1 quarto, porque eu não tinha potência nem raiz para fazer com esse número, vezes, tirei a raiz de quem estava ali. Raiz 25, 5, raiz de 110. Olho para essa linha. Já resolvi todas as potências e as raízes? Já. Qual é a outra operação que eu posso fazer agora? Multiplicação e divisão. Verifico se tem. Se tiver, eu começo por ela. Tem uma multiplicação ali. Eu tenho que multiplicar. Menos 1 quarto por 5 décimos. Multiplicação. Tem regra de sinais. E tem a regrinha que a gente faz de multiplicação. Numerador por numerador. Denominador por denominador. Então, eu vou ficar. Repete 1,25 avos. Vai ficar negativo, porque a primeira fração é negativa. A segunda é positiva. Sinais diferentes. Negativo. Multipliquei o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, ficamos com 5,40 avos. Nos próximos passos, a gente aplicou aquela propriedade de adição algébrica. Para somar ou subtrair duas frações. O que eu preciso fazer? Igualar os denominadores. Fiz o MMC entre 25 e 40, que deu 200. 200 passou a ser o nosso novo denominador. E observa, que às vezes a gente erra. Não ficou 1 sobre 200 e menos 5 sobre 200. Porque isso não é fazer fração equivalente, só mudar o denominador. Se você mudasse só o denominador, você mudasse a fração inteira. Então, 200. O que eu fiz para achar esse 8? 200 dividido por 25 dá 8. 8 vezes 1, 8. 200 dividido por 40. Vai dar 5. 5 vezes 5, 25. Por isso que eu tenho essas daqui. Aqui, quase que eu acerto. Vou aqui mais para cá. Lindo. Por isso que eu tenho essas frações. Para encerrar a conta dessas frações. sinais diferentes dos números. Repito o sinal do maior em módulo e subtraio. Quem é maior? 25 ou 8? 25. Ele é negativo? Minha resposta final vai ser negativa. Fiz 25 menos 8, 17. Não altero o denominador. A gente falou isso no outro vídeo de edição algébrica. Então, minha resposta final? Menos 17, 200 sobre 200. E a gente encerra, assim, as operações com os números racionais. A gente se encontra em outro vídeo, já vendo outro assunto, outra coisa. Tchau, tchau, pessoal.